Nós tropica, mas não cai Pode botar fleca e desse jeito vai Ai, negão! Tô com o cu pegando fogo Eita, porra! Tá perdendo fogo! Nós tropica, mas não cai E eles querem saber Vocês estão se casando? Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda Não Não, ok Quando é essa alegria? Vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai da merda Você tá vendo coisa? Hoje não tem Tá procurando chifre na cabeça de fiolho Alô, Santinha do Pau Oco Bota pra quebrar, menina mexe Bota pra quebrar, menina samba Esse teu jeitinho me enlouquece Ela sobe, ela desce Ainda dizem que ela é samba Bota pra quebrar, menina mexe Bota pra quebrar, menina samba Esse teu jeitinho me enlouquece Ela sobe, ela desce Ainda dizem que ela é samba Ai Com seu amor Ninguém pode me apalhar Ninguém 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 O nosso é trupe, mas não cai Pode colocar na fé que desse jeito vai Um, dois, três dedinhos Quatro, cinco, seis dedinhos Oh, dê-me mais, honey Ah, dê-me mais, dê-me mais Ei, 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 ei Ai Vamos apostar nisso, vamos Athena Abaixa esse som Oh, oh, qual é? Eu posso ser O Betinho Gabriel Ronaldinho de ninguém Mas eu não sou mais sua Wesley safadão É safadão Ele é safadão Ah, pois ele veio pra mim, eu quero ele pra mim And I'm crazy but you like it Loca, loca, loca You like that it is easy Loca, loca, loca And I'm crazy but you like it Loca, loca, loca Nós tropica, mas não cai Venha aqui Tainá 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 I have to go T- Oh my god! Oh my god! Oh my god! It's my love It's my love It's my love Next we have to be Amor da raiva sem querer Comilha de cigarras que parecem brigar Só desejam ser um dano-pa Sol e lua, cabe rua, luz e sereno E onde pingue-pongue com o meu Só me vou lá te compimentar Paixão ciumenta, assim violenta O tanto que sofre aumenta Nostro fica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai O meu brilho você quer Meu perfume você quer Mas você não é potente Pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou pobre E eu sou poderosa Vem você se pode Eu sou a diva que você quer copiar Eu sinto